Qual mob vai sobreviver? Vamos começar no Larga e Ticha com Cãibra, hein? 1, 2, 3 e vai! Eita! Fugiu! Não, a água tá espalhando! Pronto, problema solucionado! Agora o verdolino, será que ele sobrevive? 1, 2, 3 e... Vai! Ih, ficou paradão! Boa, sobreviveu! Agora o ferro velho, será que ele sobrevive a essa lava? 1, 2, 3 e vai ferro velho! Tá queimando, tá queimando, será que ele vai sobreviver? O verdolino tem muito... Eu aposto no meu peixe Roberto, que você não consegue deixar o like, se inscrever e comentar Roberto, usando só o dedo mindinho. Quem conseguiu, eu vou dar um coraçãozinho e responder. Tá pegando fogo! Morreu todo mundo até o village! Morreu! Nossa, matou os três! Agora é o Faísca, será que o Faísca sobrevive? Peraí! Que doideira! Vai lá, Faísca! 1, 2, 3 e... What the...